Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Cerimônia realizada no Palácio do Planalto marca a promoção de oficiais generais. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou o discurso do presidente Michel Temer em homenagem aos militares das Forças Armadas. Foram 15 oficiais promovidos. 13 deles participaram com as esposas da cerimônia no Palácio do Planalto. Os generais promovidos representam as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente Michel Temer destacou o trabalho realizado pelo Brasil em missões de paz no exterior como no Haiti. A missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti contou com a liderança brasileira desde o início, em 2004, e será encerrada no fim deste mês, dia 31, com a retirada do contingente brasileiro do país caribenho. É motivo de orgulho o desempenho de nossos militares no exterior, em missões de paz, nas Nações Unidas, mundo afora. Trata-se de dimensão concreta da contribuição do Brasil para a paz e o desenvolvimento em escala global. No evento, o presidente Michel Temer falou ainda sobre as três missões básicas das Forças Armadas. Defender a pátria, proteger o funcionamento dos três poderes e promover ações da garantia da lei e da ordem, como a que está sendo colocada em prática no Rio de Janeiro para combater a criminalidade no Estado. Não são poucas as vezes que as nossas Forças Armadas, com uma disposição extraordinária, com sua inteligência, coragem e determinação, há um esforço integrado em favor do Rio, como fizeram no Espírito Santo, no Amazonas, em Natal, em vários estados brasileiros. E me apraz muito lembrar e relembrar que quando as Forças Armadas chegam nesses estados, elas estão recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro e engrandece as Forças Armadas. Distrito Federal tem o primeiro ambulatório destinado ao atendimento de pessoas trans, travestis e transgêneros. A iniciativa atende a recomendações e princípios do SUS de garantir a universalidade da assistência a todo cidadão brasileiro, independentemente de sua orientação sexual, etnia, idade e condições econômicas. Quem olha a Melissa hoje cheia de vida, não imagina o que ela teve que passar para chegar até aqui. Ela é uma transexual. Melissa conta que desde pequena sentia que era uma menina presa num corpo masculino. Sem a aceitação da família, ela iniciou de uma maneira clandestina a terapia de hormônios para ficar parecida com uma mulher. Hoje o sentimento é de realização e de vitória. A cada barreira, a cada dificuldade que eu enfrentei e consegui transpassar, eu me sinto uma vitoriosa. Agora pessoas como a Melissa podem ser atendidas por uma equipe multidisciplinar e fazer o processo chamado de hormonização de maneira segura e orientada. Foi inaugurado em Brasília o primeiro ambulatório trans do país. A Melissa se emocionou quando soube da notícia e disse que essa ação vai mudar a vida de muitas pessoas. Durante todo esse período de tempo, houve apenas uma hormonização clandestina. Agora não, agora você pode passar por essa transição de gênero com acompanhamento específico. São cinco ambulatórios com atendimento nas áreas de psicologia, psiquiatria, assistência social e endocrinologia. O espaço conta com sete profissionais de saúde entre médicos, técnicos e enfermeiros e tem a capacidade para atender até 500 pessoas por mês. Entre 2015 e 2016, foi registrado um aumento de 32% nos atendimentos ambulatoriais para esses pacientes, passando de 3.388 em 2015 para 4.467 em 2016. O número de cirurgias de mudança de sexo do masculino para o feminino cresceu 48% e foi de 23 em 2015 para 34 em 2016. A terapia hormonal no processo transexualizador também subiu de 52 para 149 procedimentos, um aumento de 187%. Esse ambulatório trans, inaugurado em Brasília, se alia às políticas de equidade e integralidade no atendimento ao cidadão. Nós temos, pela Secretaria dos Reitos Humanos, a nossa ministra Luiz Linda, trabalha muito nessa questão de nós oferecermos atendimento amplo a todas as minorias. E é mais uma oportunidade que se tem de avançar nessa direção, evidentemente, dentro da lógica de que é preciso estruturar o sistema para todos. E olha, começou hoje o prazo para transexuais e travestis solicitarem a inclusão do nome social no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições estrangeiras, o Revalida 2017. O prazo para fazer a solicitação no site do Inep e enviar os documentos necessários vai até a próxima sexta-feira. O candidato deve acessar o campo Fale Conosco, do portal do Inep. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.